Olá, seja muito bem-vindo você que está conectado nesse painel de profissões da FEC, a Feira dos Cursos da Uniara, chegando na sua 21ª edição. FEC 2020, hoje um pouquinho diferente, até porque devido à pandemia, esse novo normal, nós estamos produzindo uma FEC totalmente digital para você, de 21 a 25 de setembro. Hoje você é o nosso convidado especial para acompanhar um pouco mais sobre o mundo do curso de Design de Moda aqui da Universidade de Araraquara, Uniara. Nós estamos aqui com a professora, coordenadora do curso, a Viviane, num bate-papo com vocês. E atenção, até o final desse vídeo, ela vai entrar ao vivo para tirar todas as dúvidas. Então, mande a sua pergunta, a sua dúvida, ao final ela entrará ao vivo para um bate-papo com vocês, tá bom? Lembrando que a FEC, toda a programação está lá no site, uniara.com.br barra FEC. Todas as informações de vestibular também. Aliás, você que quer prestar o vestibular da Uniara, de 21 a 25 de setembro, inscrições gratuitas. Você pode agendar sua prova, prova online e também o aproveitamento da nota do Enem. Não deixa de perder essa oportunidade, hein? De 21 a 25 de setembro, condições exclusivas para você que acessa o site www.uniara.com.br barra vestibular. Nós estamos aqui na sala anexa da biblioteca aqui da Uniara, um espaço totalmente ampliado e um espaço totalmente seguro. Nós, então, estamos seguindo todas as recomendações protocolares aí, tanto da Organização Mundial da Saúde, para poder trazer o melhor aqui do curso de Design de Moda para você que está interessado, tá ok? Vivi, vou te chamar sim porque todo mundo te conhece aqui assim na Uniara. Seja bem-vinda, curso de Design de Moda, para quem está conectado, nos acompanhando. Eu começo perguntando sobre a ficha técnica, duração do curso, período para o interessado. Seja bem-vinda. Obrigada, Lucas. Sejam bem-vindos. A graduação em Design de Moda, o curso superior tecnológico em Design de Moda, tem duração de três anos, período noturno. É um curso com uma grade muito rica que prepara esse profissional com esse viés de moda para sair o mais rápido possível e preparado aí para o varejo, para os players, né? Essas grandes magazines, desenvolvimento de produto e outras coisas mais. Bom, quando a gente fala de moda, tem muita coisa para ser explorada. Eu quero começar perguntando sobre o centro de moda. A Universidade de Araraquara tem a sua unidade principal, enfim, tem várias unidades espalhadas aqui por Araraquara e tem também o centro de moda. O que a gente encontra naquele espaço? Bom, é um privilégio, né? O curso tem um prédio inteirinho para ele e nós, no curso, temos algumas disciplinas teóricas, assim como as disciplinas práticas e o centro de moda, ele oferece o laboratório de desenho, onde os alunos têm a oportunidade de desenhar em mesas espaçosas, amplas. Tem o laboratório de criatividade e modelagem, onde os alunos aprendem aí uma essência da profissão, que é fazer os moldes, a parte criativa, a parte do raciocínio aí tridimensional, geométrico, o laboratório têxtil, onde eles têm a oportunidade de fazer experiências práticas como tingimento, reconhecimento de fibras têxteis, conhecer a parte técnica mesmo do processo produtivo e de formação da profissão. E nós temos também o laboratório de costura, que os alunos não só aprendem a modelar, mas também uma boa parte da costura de peças, de vestuário e que complementam aí a formação desse profissional. Agora, o estudante que está nos acompanhando, ele pode perguntar, moda é uma palavra, como eu disse, que abrange muita coisa. Às vezes a pessoa tem aquela imagem, moda, estilo, longe disso, né Vivi? O que a pessoa aprende nesse universo da moda, principalmente no curso? Quais são as vertentes? Legal, Lucas. A gente costuma se reportar a moda como algo de passarela, glamour, né? Modelos, peças lindíssimas, consumo, investimentos caros. Mas a moda, ela tem um universo muito mais amplo. Ela não é só a passarela e não é só o desenvolvimento de vestuário. A moda está contida aí na gestão, no empreendimento, nos negócios, nesse olhar, nesse feeling para a cor, para a percepção, né? Então, diferentes áreas, um projeto de decoração, uma área, por exemplo, da arquitetura e é um profissional bastante completo. Que ele não só estuda, claro, faz parte, né? Passar pela passarela, pelo desenvolvimento de produto, pela organização de um desfile, mas é muito mais do que isso. É uma bagagem, uma formação ampla de design e muito rica. Então, é uma área, como você disse, muito vasta e acredito também na capacitação desses professores. Eu queria que você falasse um pouco do corpo docente para quem está nos acompanhando. É muito importante saber do preparo desses docentes, desses professores, que vão ter um contato direto com os alunos nesses três anos de curso. Legal. O nosso diferencial da Uniara, do curso de design de moda também, é que nós temos profissionais com formação teórica, né? Com titulação, que é muito importante. O professor aí tem uma carga horária, né? De pós-graduação, de mestrado. Mas, mais do que isso, eles têm uma vivência prática do varejo, do mercado, de como as coisas estão acontecendo e aí fazer sempre esse link entre o que está acontecendo, na verdade, no mercado, no dia a dia, quais são as percepções e o que, de fato, a literatura aponta como referência positiva, né? Que são os modelos, são de certa forma as referências. Então, essa trajetória do profissional, do professor, do docente, no design de moda, de ter a vivência prática, além da vivência teórica, é importantíssima para transpor isso para os alunos e para os futuros profissionais. Bom, você vai acompanhar comigo agora? Nós vamos trazer um pouco mais do universo aqui do curso de design de moda, apresentando alguns dos docentes. E tem um professor aí que vai dar um recadinho especial para você. Acompanhe. Olá, pessoal, tudo bem? Meu nome é Gleitson Gouveia, eu sou professor do curso de design de moda. Leciono as disciplinas de desenho vetorial, desenho técnico de moda, figurino de moda, marketing, entre outras. O interessante desse mercado de moda é que ele está em constante evolução e para a área de desenho vetorial eu acho isso cada vez mais importante. A parte da moda conecta muito bem as suas produções, baseada nos desenhos técnicos. Claro que primeiro ele vem do croquis, desenhado bonitinho, feito à mão, depois esse desenho acaba sendo digitalizado. Na digitalização ele ganha novas formas, novas roupagens, até chegar realmente o desenho técnico. Isso é importante para uma produção. O desenho técnico guia todo o processo de produção, todos os itens importantes, botões, zíperes, tecido e tudo que estiver conectando aquele look. Isso é interessante, então a gente aprende essa concepção de uma maneira bem divertida, de uma maneira bem descontraída e vocês acabam, quem nunca mexeu acaba aprendendo realmente esse processo de vetorização. E creio que todos vocês irão abraçar e curtir muito esse processo. Beleza? Obrigado gente, até mais! Obrigado Gleidson, essa foi a participação do professor, o docente Gleidson Gouveia aqui do curso de design de moda. Nós estamos aqui com a coordenadora Vivi, lembrando que após esse vídeo, ela entrará ao vivo para tirar todas as dúvidas. Então pergunta aqui, o que você quiser saber sobre o curso de design de moda, ela vai responder na sequência. Certo Vivi? Vai responder? Certo! Vou! É isso! Ó, o Gleidson acabou de falar com a gente, é uma das disciplinas, né? Então ele mostrando um pouco mais da área de atuação. Queria que você completasse também essa área de atuação, da disciplina que ele passa e dessa interatividade com os alunos. Legal! O professor Gleidson é um professor formado na casa, com uma bagagem muito bacana e ele aponta muitas estratégias, por exemplo, do marketing, desse universo de comunicação, também no mundo do design da moda, do design de moda. E fala muito bem dessa construção desse desenho técnico, de representar todo esse ideal dessa construção de, por exemplo, um figurino, né? De uma novela, de um apresentador de jornal, de um seriado. Ele trabalha a partir do desenho técnico de você imaginar aquilo que você desenhou ou que você tem na sua mente, virar uma representação de uma ficha técnica, um desenho técnico de vestuário, por exemplo, e de exercitar essa criatividade nesse aluno que está nessa formação bastante criativa. E o figurino não é só novela, não é só TV Globo, né? É tudo. Porque é cor, é imagem, é credibilidade. E essa é uma das disciplinas que ele apresenta. E é tudo muito interligado. E eu acredito que tem a ver também com a próxima disciplina, com a docente que a gente vai chamar agora. Se liga só. Olá, meu nome é Grace Liss. Eu sou professora no curso de Design de Moda da Uniara. Hoje eu atuo nas disciplinas Design de Estampa e Design Thinking, que são duas disciplinas que o aluno, ele tanto aprende a parte prática como a parte teórica. Na disciplina Design de Estampa, o aluno, ele aprende a fazer o desenho manual da estampa, a entender como que a estampa se comporta nos tecidos, né? Então, uma estampa localizada, uma estampa corrida, né? Que vocês já viram aí por aí, várias roupas maravilhosas, com várias estampas super bacanas. Então, os nossos alunos aprendem a fazer isso do zero. E eles também aprendem a parte digital do Design de Estampa. Então, eles aprendem a usar os softwares, a entender um pouquinho de como que a gente trabalha as cores no computador. E aí, com isso, ele sai pronto para trabalhar no mercado de trabalho ou até para ter o próprio negócio. A outra disciplina que eu atuo é a Design Thinking, que é uma disciplina que ensina essa abordagem de pensamento, que é fantástica, que é o Design Thinking, que ajuda você ou qualquer pessoa que quiser desenvolver um produto ou desenvolver um projeto a ter etapas, a seguir uma condução de pensamento. Então, é muito legal, porque também o aluno aprende de forma teórico-prática. Então, ele entende como faz o planejamento, mas, ao mesmo tempo, ele pratica. Ele coloca a mão na massa para conseguir chegar no desenvolvimento desse projeto. E, então, essas são as minhas duas disciplinas do curso de Design de Moda, que é um curso fantástico, é um curso completo. E, volto a dizer, o aluno do curso de Design de Moda, ele sai pronto para o mercado de trabalho, ele sai pronto para abrir o próprio negócio e ele sai pronto para trabalhar, tanto em pequenas ou grandes empresas. Obrigado, Grace. Essa foi a participação da docente Grace Liz. Bacana, né? Você vê os seus professores participando, tirando também algumas dúvidas. O que dá para falar dessa disciplina, Vivi? Aproveitando esse gancho mais legal do que fez esses professores, é ver ex-alunos como docentes, que é uma das atuações profissionais falando também nos vídeos. Mas, em relação à disciplina, as disciplinas que a Grace ministra, uma delas é o Design Thinking, que é uma grade nova, é um pensamento ainda mais criativo, é exercitar a experiência, é você participar ativamente do conteúdo, das aulas. E uma característica importantíssima que entra numa disciplina específica, que é o Design de Estampa. A gente tem uma grande marca aí, que a maior parte das pessoas conhecem, que é a Farm, uma marca carioca, que entrou aí com essa marca muito registrada dessas estampas, coloridas, divertidas, diferenciadas. E aí, numa estamparia, a gente amplia mais ainda o ramo de atuação, porque não tem estamparia só em roupa. Tem o universo de decoração, tem o universo de cama, mesa e banho, tem a parte da litografia, que é essa impressão em caneca, souvenirs. Então, é mais um dos perfis de atuação do profissional e essas disciplinas aí que enriquecem ainda mais o curso e a formação do designer de moda. A Uniara também tem por característica, não só trazer alunos aqui de Araraquara, mas ela agrega alunos de várias cidades da região. Eu acredito que muitos perguntam sobre o mercado de trabalho. Como que é cursar designer de moda aqui no interior paulista, se isso interfere de alguma maneira? Eu queria que você falasse, então, sobre o mercado aqui na nossa região e como que esse aluno pode explorar esse conhecimento em outros locais também. Legal, Lucas. Realmente, a gente tem alunos aí da região toda de Araraquara. Nós temos alunos que atuam como empreendedores, que empreenderam negócios de moda, ateliês, marcas. Temos alunos estilistas, que têm sua marca própria. E temos alunos também trabalhando no varejo, nesses players, lojas Renner, Riachuelo, Edgaspe, com uma profissão que é mais recente, que é o visual merchandiser, que é quem cuida da parte da vitrine, do visual merchandiser, ornamentação de loja, distribuição de produtos por categoria, feminino, masculino, infantil. Nós temos também os compradores, a antiga profissão de comprador, que são atualmente os gerentes de produto, que fazem toda a compra, toda a exploração do universo de produto, do varejo, de uma rede, uma grande rede, multimarca, ou de um magazine. Nós temos também os birros de desenvolvimento, que hoje você ter um profissional de desenvolvimento de produto dentro da sua confecção é um investimento muito alto. Então, existem empresas especializadas nesse desenvolvimento. Então, você contrata por um período, por uma determinada coleção. Temos alunos também participando da docência, do ensino superior, como eu comentei anteriormente, alunos que foram nossos alunos, que hoje são docentes na Uniara e também em outras instituições de ensino, na categoria técnico ou mesmo curso superior. E alunos que foram para fora do país, fizeram mestrado e encontraram uma outra possibilidade de carreira. Nós estamos numa região aqui bastante desenvolvida, que é o interior de São Paulo. Isso já nos posiciona com um grande diferencial. E temos também a parte das indústrias, que são as confecções aqui no interior de São Paulo, que são bastante fortes, que também é o sonho da maior parte dos estudantes, dos alunos. Até para tirar essa dúvida, nós vamos chamar agora outra docente, que vai falar sobre empreendedorismo, empreendedorismo, gestão e tendências. Olá, sou Nádia Pisolito e aqui no curso de Design de Moda trabalhamos algumas das disciplinas, entre elas empreendedorismo, plano de negócios, economia e gestão, comportamento do consumidor, varejo de moda, pesquisa de tendências e eventos. Oh, empreender não é tão fácil assim quando se imagina. E aqui no curso, a gente pode aprender algumas das técnicas, algumas das estratégias, planos de ações que a gente utiliza para poder minimizar os possíveis riscos aí que podem existir durante todo esse processo. Você já parou para pensar como está o comércio hoje? Como está o mercado? São tantas plataformas de compra e venda, são tantas formas de você atingir esse consumidor. E na verdade, quem é esse consumidor? Qual é o perfil dele? Quais são as necessidades dele? Quais são os desejos desse consumidor? Oh, vem aprender, vem aprender com a gente tudo isso. Te espero por aqui. Obrigado, Nádia. Essa foi a participação da docente Nádia Pisolito falando um pouco mais sobre a sua atuação aqui no curso de design de moda. Lembrando que você pode entrar no site www.uniara.com.br barra FEC e acompanhar toda a nossa programação assim como também no site www.uniara.com.br barra vestibular. De 21 a 25 de setembro você pode fazer a inscrição totalmente gratuita. Provas agendadas, online e também o aproveitamento da nota do Enem. Estamos aqui conversando hoje com a coordenadora do curso de design de moda a Vivi. Nós estamos com a FEC online esse ano, normalmente era para a gente ter a FEC presencial com muitas pessoas andando aqui pela Uniara não só de Araraquara e da região também e sempre ficava e fica aquela expectativa do visitante da FEC esperando por algo relacionado ao curso de design de moda. Já é uma tradição um evento cultural aqui da FEC o pessoal pode conhecer também o centro da moda que vocês ofertam aqui. eu queria que você falasse sobre essa parte prática o que o pessoal acompanha um pouco na FEC no dia a dia também porque o curso de moda a gente sabe que não é só na sala de aula vocês desenvolvem muitas coisas além da universidade. Fala um pouco pra gente. Legal. Bom, a expectativa é sempre muito grande a gente espera um número grande de pessoas e nesse momento as pessoas normalmente participam de oficinas visitam os laboratórios a vitrine que é um grande diferencial do mercado o laboratório de modelagem o laboratório de costura os laboratórios de desenho trabalhos de alunos desenhos maquetes têxteis peças de tingimento agora fala-se muito no tie-dye mas é uma parte de uma disciplina que a gente ensina desde o princípio e é isso. Muito interessante também essa questão da proximidade que tem do aluno com os professores a Uniera tem essa característica de ter essa proximidade mesmo com o coordenador com o professor até que ponto vai essa liberdade de uma produção por exemplo de um aluno quero desenvolver alguma coisa tem muita história pra você contar em relação de alunos que conseguiram desenvolver coisas que você fala caramba logo no primeiro ou no segundo ano? Nós temos aí projetos de coleção que é o processo de conclusão do curso é um projeto de coleção e marcas que nasceram nesse projeto de coleção o famoso TCC e que existem até hoje viraram modelos de negócio os alunos empreenderam tivemos sonhos de alunos que vieram cursar por um sonho de transformar um espaço gastronômico cultural e de moda e esse sonho se concretizou e persiste até hoje e temos inúmeros projetos bem sucedidos uma aluna inclusive que foi fazer mestrado em Portugal com esse projeto e é isso pra você que está acompanhando aqui não deixe de mandar a sua pergunta lembrando que daqui a pouco a professora Vivi entra ao vivo para tirar todas as dúvidas enquanto isso mais uma docente aqui do curso de design de moda tem um recadinho especial pra você Olá pessoal o meu nome é Juliana Bononi eu sou professora do curso de design de moda da Uniara eu ministro a disciplina de modelagem para o vestuário e o que é modelagem para o vestuário a modelagem é o primeiro processo de produção do vestuário os moldes feitos a partir da técnica de modelagem eles servem de guia para o corte do tecido e o profissional modelista é um profissional que se utiliza de técnicas pré-adquiridas de geometria plana para transformar um desenho desenho técnico no caso em um objeto concreto em uma roupa concreta Obrigado Juliana essa foi a participação da docente Juliana Bononi trazendo algumas informações e tirando algumas dúvidas também eu queria que você completasse também essas informações principalmente sobre modelagem sobre alguns mitos e algumas dúvidas que os interessados têm Bom grande grande pergunta quando você entra na faculdade de design de moda eu preciso saber costurar eu vou aprender a costurar vai você passa por essa etapa na antropometria e tecnologia da confecção por exemplo como passa uma linha na máquina que linha que pode usar a modelagem que é uma etapa importante na formação existem muitos profissionais que atuam como modelista em confecções em grandes marcas e a história da moda para conhecer qual é a origem não é só a passarela começou com a finalidade das pessoas não sentirem frio precisavam se vestir e não ficarem nuas e depois foi evoluindo hoje para questões de conforto durabilidade bem estar e é uma evolução aí do desenvolvimento de produto modelagem e costura eu não tinha ideia sinceramente acredito que você também não tinha muita noção de que realmente esse era um início de tudo que bom que dá para aprender isso em sala de aula e falando nisso a gente tem mais um recado também de uma docente que aplica uma disciplina bem legal confere aí Olá eu sou a Erika eu sou professora do curso design de moda eu leciono as disciplinas de imagem pessoal e consultoria e design contemporâneo em imagem pessoal e consultoria a gente fala de biotipos de proporção de estilo de coloração pessoal é uma disciplina voltada mais ao estilo enquanto moda da comunicação prepara o aluno tanto para a parte de consultoria de imagem quanto para pensar em roupa de maneira que ele traduza o estilo e todos os valores da marca para que a roupa dela seja mais vendável e é uma disciplina muito gostosa muito prática os alunos adoram a gente trabalha de maneira a se entender para poder entender o outro já o design contemporâneo ele coroa o fechamento do curso a gente vai pôr em prática tudo o que é visto durante o curso desde a parte de criação tecnologia têxtil onde a gente vai traduzir isso na criação do vestuário de looks onde você vai colocar em prática a criação da sua marca e de maneira mercadológica estando atentos às tendências de mercado lá fora e aqui global e local para que você saia preparado para estar atualizado e estar atento a tudo que o mercado precisa de um bom profissional na área de moda dê uma olhada no nosso curso nas nossas disciplinas e tenho certeza que se você vir fazer a Uniar você vai estar fazendo uma boa escolha Obrigado Erika pela sua participação Vivi consultoria de moda e imagem enfim como que a gente pode dizer que a moda atua nesse segmento aliás eu aproveito para perguntar também não está no roteiro mas eu vou perguntar é tudo tão atual tudo tão novo e velho ao mesmo tempo como que é trabalhar com essas atualizações acredito que tem a ver com a disciplina também sim a moda apesar de ser antiga as formações as graduações são mais recentes a maior parte dos profissionais do mercado tem vivência e experiência profissional e a formação é uma formação mais recente a consultoria hoje de moda imagem estilo composição de cores acessórios você investir de forma consciente para o seu bem estar para o seu conforto para o seu dia a dia com um investimento pequeno sem grandes consumos absurdos e mais um um viés empreendedor que esse profissional pode ser um profissional liberal e trabalhar com empresas com pessoas com essa parte de de composição de imagem moda estilo até autoestima nesse momento é trabalhado então é mais uma das possibilidades de atuação e o velho e o novo na moda estão em contraste o tempo todo porque a moda ela não vem com novidades normalmente ela vem com referências com releituras com resgates históricos e todo esse universo é construído com muito estudo e muita dedicação lembrando que essas informações você pode encontrar lá no site da Uniara procura lá pelo curso de design de moda eu vou falar mais uma vez daqui a pouquinho a professora Vivi entra ao vivo para tirar todas as dúvidas então curte esse vídeo compartilha lembrando que depois também no painel de profissões da fé que o site está aparecendo aqui você pode conferir esse e demais vídeos Vivi eu quero agradecer a sua participação mas deixo o espaço para você conversar com quem está conectado para conhecer um pouco mais do curso de design de moda desse universo tão interessante para o nosso aluno interessado para poder conhecer um pouco mais com a vontade muito obrigada pela oportunidade obrigado pela presença de vocês todos venham conhecer o curso estejam à vontade para perguntar questionar é uma formação muito bacana muito ampla sou suspeita para falar mas quem fez não se arrepende vem fazer com a gente design de moda obrigado a gente agradece a participação da Vivi antes eu preciso passar alguns recados para vocês lembrando que daqui a pouquinho ela entra ao vivo segura aí que ela já vai entrar para tirar todas as dúvidas para você que não mandou nenhuma pergunta dá tempo de mandar ainda uniara.com.br barra fec de 21 a 25 de setembro o painel de profissões você pode entrar lá e conferir esse e demais vídeos também no site uniara.com.br barra vestibular também de 21 a 25 de setembro inscrições gratuitas você pode agendar sua prova prova online e aproveitamento também do Enem certo? então entra lá www.uniara.com.br barra vestibular ou uniara.com.br barra fec uniara juntos escrevemos o futuro o futuro Obrigado.